Fala, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro. Seja bem-vindo ao canal Matemática e vamos a mais uma resolução de questão da SpaceX. Uma questão que vai falar sobre equações formadas pelo determinante de uma matriz, beleza? E aí o Enunciado diz assim para a gente, Os valores de x que satisfazem a equação det de 1 menos x, 1 menos 1, 2 menos x menos 3, 0, 0, 1 menos x igual a 0, pertencem ao conjunto. Beleza, galera. Então, olha só. Primeira coisa é a gente calcular o determinante de uma matriz 3 por 3 e igualar esse determinante a 0. Como é que uma galera faz o determinante? Faz assim, você pega, escreve os elementos aqui, 1 menos x, 1 menos 1. Aí você pega aqui 2 menos x menos 3. E aqui 0, 0 e 1 menos x, tudo bem? E aí o pessoal vem aqui, pega as duas primeiras colunas e repete aqui na latera. Então fica aqui, 1 menos x, 2 e 0. E aí depois 1, menos x e 0, tudo bem? E aí agora você faz produtos nas diagonais. Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, da esquerda para a direita vai ficar assim, 1 menos x, menos x e 1 menos x, tá? Então vou escrever isso aqui, 1 menos x que multiplica menos x que multiplica 1 menos x, tudo bem? Agora, eu tenho esse outro produto aqui, 1 menos 3 e 0. Então, isso aqui mais 1 menos 3 e 0. Só que isso aqui dá quanto? Dá 0, né? Se você multiplica todo mundo ali. E aqui, ó, menos 1, 2 e 0. Se você multiplica toda essa galera aqui, também vai dar quanto? Também vai dar 0. E agora, quando você fizer o produto pelos elementos da ultradiagonal, você vai trocar o sinal da galera. Aí, para você não se embolar muito, o que eu peço para os meus alunos sempre fazerem? Colocar um sinal de menos aqui e fazer a multiplicação normalmente. Então, olha só. 0, menos x e menos 1. Essa multiplicação dá 0. 0, menos 3 e menos 1 e 1 menos x. Essa multiplicação aqui também dá quanto? 0. E quando eu faço esse cara aqui, ó, vou botar aqui mais 0. Aí, agora, eu vou colocar aqui o mais e o produto que vai vir, ó, 1 menos x. Então, 1 menos x. Aqui vai ser 2 e aqui 1, certo? Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Belezinha. Então, galera, e quanto que vai dar tudo isso daqui? Isso daqui vai ser igual a 0. Porque, afinal de contas, é essa a equação que ele quer. Tudo bem? Aí, se eu vejo aqui um produto dessa forma, galera, Olha só o que de maldade que eu posso ter com isso aqui. Eu vou manter essa expressão dessa forma que está aqui. Então, olha só. Eu tenho 1 menos x vezes menos x vezes 1 menos x. Tudo bem? E aqui, ó, eu tenho 2 vezes 1 menos x, certo? Mas tem um menos aqui fora. Então, isso aqui vai ser menos 2 vezes 1 menos x. Tudo bem? E isso aqui vai ser igual a 0. Agora, você lembra que você deve ter aprendido a fatorar em algum momento aí da sua vida, né? Então, olha só. 1 menos x é um fator que pertence tanto a essa parcela quanto a essa daqui. Tá bom? Então, eu vou colocar esse 1 menos x em evidência. Então, ó, 1 menos x está em evidência. E isso daqui vai ser multiplicando quem agora? Isso aqui vai multiplicar, ó. 1 menos x vezes menos x. Tudo bem? E agora, quem foi que sobrou aqui? Menos 2. Opa, menos 2. E essa brincadeira aqui vai ser igual a 0. Tiago, mas por que você fez isso? Porque, olha só. Quando você for ver, ele quer os valores de x real que satisfazem essa equação e pertencem ao conjunto TAPO. Beleza, galera. Pensa comigo uma parada. Eu tenho aqui um produto dando 0. Se eu tenho um produto que está dando 0, para isso aqui acontecer, ou esse fator é 0, ou esse fator é 0. Então, agora isso me permite abrir esses dois fatores aqui como equações, tá? Por isso que eu falei o seguinte. Se você fatorou já alguma vez, pá, você vai saber que isso daqui é uma aplicação super válida, tá? Vou até trazer isso aqui para um novo slide, para a gente poder começar a fazer essa pontinha. Vou pegar aqui com cuidado, só para não tirar ninguém do lugar. Trouxe para cá. Show. Aí, galera, peguei esse carinha aqui. Se um desses fatores tem que ser 0, então 1 menos x pode ser 0, tá? Se 1 menos x é igual a 0, quer dizer que 1 é igual a x. Ou seja, qual é uma das soluções? 1. Perfeito. Então, eu já tenho aqui uma das minhas soluções. Eu vou deixá-la marcadinha aqui, bum, para não causar nenhum tipo de espanto. Isso aqui é uma das minhas soluções. Agora, eu vou trabalhar com essa outra equação que está aparecendo aqui para mim, porque esse fator aqui também pode ser 0. Então, significa que eu posso ter 1 menos x, que multiplica menos x, menos 2, e isso aqui é igual a 0. Agora só, fazendo a distributiva aqui, o que eu vou ter? x menos x menos x, isso dá x quadrado positivo. menos x vezes 1, isso dá menos x, menos 2, igual a 0. Tudo bem? Virou uma equação de segundo grau, né? E uma coisa interessante sobre essa equação de segundo grau é o seguinte. Aqui, o a é positivo, o c é negativo. Então, tem duas soluções reais distintas. Tudo bem? Agora, fazendo esse passo importantíssimo, nós vamos resolver essa equação do segundo grau. E aí, começando com o nosso delta, querido, que vai ser o quê? menos 1 ao quadrado, né? Porque esse aqui é o coeficiente b, que acompanha x, menos 4 vezes o coeficiente que acompanha x quadrado, que é 1, vezes o c, que acompanha ninguém, porque ele é o termo independente da tua equação, que vai ser menos 2. Então, o delta aqui vai ser igual a quanto? Menos 1 ao quadrado, 1. Menos, menos, mais, 4 vezes 1, vezes 2, 8. Então, o nosso delta vai ser igual a 9. Beleza? Se o meu delta é igual a 9, quem vai ser o meu x, galera? Espera, meu x vai ser menos b, então vai ser menos, quem é o valor do b? Menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, só que o delta é 9. Isso tudo dividido por 2. Então, meu x vai sair de menos, menos 1, 1. Mais ou menos, raiz de 9, 3, dividido por 2. E aqui, agora, eu vou ter as outras duas soluções. Que soluções são essas? O x2. Aí, quem vai ser o x2? 1 mais 3, dividido por 2. 1 mais 3, 4. Dividido por 2, que é igual a 2. Beleza? E eu também vou ter o meu x3. E quem vai ser o meu x3? O meu x3 vai ser igual a 1 menos 3, dividido por 2. 1 menos 3 dá quanto? Menos 2, né? E menos 2, dividido por 2, vai ser igual a menos 1. Então, galera, olha para as minhas soluções. Quem são as minhas soluções partindo desse princípio aqui? As minhas soluções vão ser iguais a... Vou abrir aqui para vocês, só pegar o outro slide aqui. Elas são menos 1, 1 e 2. Então, eu vou anotar aqui. Menos 1, 1 e 2. Eu tenho 3 soluções reais. E essas 3 soluções reais estão em qual intervalo? Olha aqui. 3 e 7 não pode ser. 7 e 11 não pode ser. 11 e 15 não pode ser. 15 infinito também não pode ser. Então, ela vem de menos infinito até 3 fechado. Então, aqui cabem as minhas soluções. O tibate, o gabarito da questão, que é a letra A. Belezinha, galera? Espero que você tenha curtido, tá? A questão maneira de fazer essa daí, né? Esse método de você fatorar, às vezes, algumas expressões algébricas, ele é bem importante para que você possa fazer uma solução mais simples e mais fácil. Belezinha? Então, estamos juntas. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí. Fortalece muito o trabalho, né? Deixando o seu like aí também. O YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas que também estão no Papiro, para que elas possam chegar ao canal Matemática e entender esse conteúdo. Agradeço bastante você ter assistido até aqui. Estamos juntas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.